Na cidade de Alcantil, dois irmãos, um de 7 e um de 4 anos, morreram em um acidente na manhã de domingo. Flávio Fernandes, sem mais detalhes ao vivo sobre esse caso. Bom dia Flávio, mais uma vez é contigo. É isso, o acidente aconteceu na tarde deste domingo na cidade de Alcantil, que já fica na divisa da Paraíba com o estado de Pernambuco. Uma mulher seguia com os dois filhos, sendo um de 7 anos e outro de 4 anos de idade. As crianças saíam da casa da avó com a mãe e iam para casa, quando a mulher acabou perdendo o controle da direção do veículo e capotando várias vezes. A criança, uma das crianças morreu no local. A outra foi acompanhada da mãe para o hospital, mas infelizmente também não resistiu. A mãe, de acordo com o último boletim do hospital de trauma de Campina Grande, está no bloco cirúrgico. Um fato que, lamentavelmente, a gente registra, já que envolve duas crianças, uma mãe, que seguiam para casa quando acabaram se envolvendo neste acidente. O veículo, logo após a mulher perder o controle da direção, capotou várias vezes. Com um impacto, um menino de 7 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra criança, de 4 anos, foi levada para o hospital junto com a mãe, mas final da tarde, início da noite deste domingo, acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. Isso na cidade de Alcantil, Cariri, já na divisa com o estado de Pernambuco. Já na parte norte do estado da Paraíba, na divisa da Paraíba com o estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na BR-104, próximo ao trevo da cidade de Baraúna, um acidente com vítima fatal também foi registrado. Um casal que viajava em uma moto acabou colidindo com um caminhão. Com um choque, o homem e a mulher foram jogados contra o asfalto e, lamentavelmente, o piloto não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A mulher, bastante ferida, foi socorrida por profissionais de saúde da cidade de Baraúna. Policiais do destacamento policial da cidade de Baraúna foram informados e compareceram ao local do ocorrido, isolaram a área e acionaram o ITEP para a remoção do corpo. Informações extra-oficiais dão conta que o homem era da cidade de Sossego e a mulher da cidade de Picuí, ambas cidades que fazem limite com a cidade de Baraúna. Sossego para o lado leste e Picuí para o lado oeste de Baraúna. Então, infelizmente, mais uma morte no trânsito que a gente registra. Eu volto com você. Obrigada, Flávio. Duas crianças, né? 4 e 7 anos. Pela dinâmica aí, saia da casa da avó para a casa da mãe. A polícia ainda está investigando, mas pela dinâmica tudo indica que as crianças não estavam em cadeirinhas. E não é por isso que a gente vai culpar a mãe, né? Imagina ela quando sair do leito do hospital que tiver a notícia de que os filhos já não vivem mais. Duas coisas lindas dessas. Imagina a culpa que essa mulher vai carregar para o resto da vida, mesmo sem ter culpa, porque ninguém provoca um acidente, principalmente com dois filhos. Mas o que nos remete aí é que possivelmente as crianças estavam sem a uso da cadeirinha e sem o cinto de segurança. Não sei, não vou julgar. É o que se remete, o que se desenha na imagem. Talvez porque a casa da mãe fosse pertinho da casa dela e nós temos essa mania, né? Ah, peraí, é daqui para ali, não vou botar cinto. E quando eu digo nós, eu sempre uso o cinto de segurança dentro do meu carro. Mas às vezes, numa distância pequena, a gente tem essa mania assim. Ah, daqui para a esquina não vou botar cinto, não, porque isso é chato, isso é ruim. Não é assim que a gente faz? Isso é um exemplo para nós. Para não confiar na distância. Não porque é pertinho, porque é rapidinho. É só ali, acidentes acontecem em qualquer lugar e a qualquer hora. E a qualquer minuto, então que nós possamos entender a responsabilidade que temos, principalmente no tocante, é criança. Se você tem criança, se você tem filho que usa carro, por favor, compre o assento, compre a cadeirinha. Mas não deixe as crianças soltas dentro do carro. Não estou dizendo que aconteceu isso com essa mulher. A polícia ainda vai investigar. Estou só trazendo à tona um assunto que, infelizmente, quanto mais a gente diz que não faça, mais acontece. E é bom sempre prevenir. Porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Olha esse...